é galera estamos por aqui nas ruas chegando em águas brancas beleza então galera bom dia pra vocês, Deus que abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo ai, estamos aqui na região de Jerembo Álvaro, o canudo canudo de Bendegó, Uauá, nessa região por aqui galera, ele já quer mandar um forte abraço pra irmão David, lá no estado do Pernambuco, um forte abraço ai meu irmão, Deus que abençoe ele tem um canal também no Youtube ai, Rotas e Lugares Brasil galera, beleza, vai lá e deixa o likezinho também, assista os vídeos dele que tem conteúdo bom valeu isso aqui era tudo estrada de barro galera, agora está uma pista dessa olha os bovão ai, olha olha os bovão ai ele tá tava pela estradinha ali que tem a nossa retaguarda aqui, a direita ali o Brasil é rico né galera quer fazer, faz ver o que? o que? Um monte de povoada aqui Uma casinha aí do tempo antigo Esse povoadão aí, a Nath passava por dentro desse povoado Para que fizeram a ficha nós passamos fora KM112 Oitinha, tem aí Oitinha 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 Vamos lá. 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 Estrada boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.